As más notícias na área econômica parecem que não têm fim. Quando se começa a pensar que o pior não pode ficar, novos dados mostram que as coisas continuam a piorar. Sinais positivos, quando notados, sobretudo no campo das decisões administrativas e públicas, são logo apagadas por atitudes oportunistas, quando não submersas pela maré que continuamente alimenta o pessimismo. Com essas palavras, o jornalista Jorge Cubaro abre seu artigo intitulado O Mal que Não Tem Fim, no jornal Estado de São Paulo de ontem. Em outro artigo dessa feita de Almir Pazianotto, o autor diz, abre aspas, A artificiosa euforia em torno das condições sociais e econômicas se espalhou e o povo de classe A a classe D, de empresários a beneficiários da Bolsa Família, convenceu-se de que foi vítima de grotesca manipulação. O sucateamento do parque industrial, responsável pela ascensão do Brasil à posição de destaque entre as principais economias mundiais, acarreta irrecuperável retrocesso na história do desenvolvimento. Quantas empresas encerraram suas atividades? Quantas reduziram drasticamente o número de empregados? Qual é a real situação do desemprego? Como se encontra o parque automotivo em determinado momento, um dos mais importantes do mundo? O que aconteceu com setores sucro-alcoleiro, calçadistas, de confecções, de tecelagem, de autopeças? Como anda a construção civil, parâmetro do mercado de trabalho? O mal parece não terminar. E as más notícias continuam. As manchetes se multiplicam. Ajuste fiscal deixa as cidades desocupadas. Queda de vendas leva a Zona Franca de Manaus a cortar 15 mil vagas, com a retração de vendas de aparelho de televisão e de motos no primeiro bimestre do ano. Montadoras tem 17 mil funcionários em férias ou em lay-off. A Embraer produzirá o fenômeno nos Estados Unidos. Vendas de imóveis residenciais em março recuou 27,4. Diante deste panorama sombrio, que leva milhares de pais de família a retornarem alarmados para casa, e, após assistirem à demissão de centenas de companheiros, nos perguntamos. O que fazer? Continuar ouvindo o governo dizer que elevou milhares de jovens às universidades através do FIES? Há uma oposição e as ruas indignadas, brada. O FIES cresceu de forma desordenada. Algumas escolas sem escrúpulos aumentaram as mensalidades e fizeram caixa com o FIES. Todo mundo que pediu conseguiu o FIES, o que acabou redundando neste desastre. O governo fanista diz que sua gestão criou um grande volume de empregos com carteira assinada, ao mesmo tempo que o seguro-desemprego aumentava desordenadamente. A oposição e as ruas bradam pela gestão temerária que não soube acompanhar e fiscalizar. O governo parece que quer provocar, se é que está em condições de provocar. Diz que nunca antes neste país as pessoas puderam viajar tanto, realizar o sonho da casa própria, ter crédito consignado. Orgulhosamente se gaba de ter retirado milhares de brasileiros da pobreza, surgindo assim uma nova classe média no Brasil. Mas a oposição e as ruas enfurecidas bradam. Isso é estelionato, não tem sustentabilidade, e o povo brasileiro vê esvaísse todas as conquistas como um castelo de areia. O Congresso, atônito e perplexo, é chamado a corrigir a gestão temerária, a ajustar os benefícios previdenciários e trabalhistas, de forma que eles caibam dentro do orçamento. O que fazer? Continuar expressando a indignação das ruas, daqueles que tampam os ouvidos, que não aceitam contemporização, ou tirar o Brasil da hipoteca? Esse dilema nos consome há vários dias. É preciso fazer alguma coisa. Deixar sangrar o governo não diminui a aflição e a incerteza do futuro. Ver o povo brasileiro sangrando por falta de atitudes e de liderança é desesperador. Negar a responsabilidade fiscal, o maior legado que Fernando Henrique deixou ao país, é rasgar um capítulo dos mais importantes da nossa história. É deixar de demonstrar que a austeridade fiscal levou o povo brasileiro a ser respeitado no mundo e deu a esse mesmo povo o direito de sonhar com um país sério, com um país sem inflação. Isso, sim, senhor presidente, é proteger os mais pobres e dar tranquilidade ao povo brasileiro em relação ao futuro. Não voto pelo governo. Não voto pela oposição. Voto o ajuste flexibilizado pela Câmara, parafraseando Samuel Pessoa. Não vou hipotecar o futuro deste país. Muito obrigada, senhor presidente.